Vamos depositar agora na conta de algum inscrito 50 dólares e tentar fazer o profito. Estamos em live, switch.tv barra Saulo. Boa sorte a todos. Ai, Saulão, esse sorteio é exclusivo para quem é sub? Negativo. Todos que estão no chat, todos que estão assistindo a live podem participar do sorteio. Porém, sub tem uma sorte extra. No caso, ele tem o dobro de chance. 29 subs agora. 29 subs porque o NextChimp deu sub e o Elton Illuminous deu sub também. Estamos juntos, meus lindos. 29 subs. Vamos. E o vencedor dos 50 dólares no CSGO.net agora é o Wes Neto. Caiu o Wes Neto. É o Judas Iscariote, velho. De novo ele ganhou. O problema é que está difícil profitar na conta do Judas, velho. Está difícil. Vocês acham que hoje a gente vai conseguir profitar na conta do Judas, velho? Irmão, se eu falar para vocês que ele foi Judas Iscariote de novo, vocês acreditam? No dia 26 de dezembro, ele usou outro cupom. Outra vez ele foi Judas Iscariote. Caralho, foi Judas Iscariote de novo, irmão. Mesmo eu dando esse presente para ele direto. Traidor, uma vez. O Saulinho perdoou. Deu chorinho os caralho. Judas, duas vezes? Eu já usei seu cupom esse ano. Usou, 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 usou. Usou mesmo. Só que usou de outra gente, irmão. Tu está achando que eu sou rapariga? Tu está achando que eu sou rapariga para você ficar usando o meu e dos outros? Sou rapariga não, irmão. Sou rapariga não. Estou brincando. Isso aqui é role place. Vamos lá, Clã. Vamos depositar aqui na conta dele. Cupom sorte, 40% de bônus. 50 dólares, tá? 20 dólares de bônus usando o cupom sorte. Mas eu achei de verdade que você tinha se convertido depois que eu depositei até chorinho os caralho na tua conta, velho. Eu achei que você tinha sido convertido, velho. Porra, imagina só. Eu depositar, ganhar uma faca na conta do... É que na dele não deu sorte na primeira vez. Mas imagina só. Depositar, ganhar um bagulho e o cara ganha de novo. Eu vejo lá, o cara usou o cupom de outras pessoas. E eu dando a moral para ele. Caralho. Cristão isso, mano. Mas eu prometi me converter caso você profitasse. Nossa, irmão. Essa sua frase aí foi do caralho. Eu tirei dinheiro do meu bolso para depositar na tua conta. Ah, quer ver? Isso aqui que não vai fazer na conta. Aí a sua frase quebrou contigo, irmão. Isso aqui, ó. Que boa sorte. E deu certo, velho. Pode se converter então, irmão. Converta-se agora mesmo. Isso é cupom sorte, caralho. Vai ficar usando o cupom do porra. Ah, é cupom sorte, irmão. 40% de bônus. É, 40% de bônus. Aí 50 dólar virou a luva de 200. Na conta do Judas teve profit. E se tiver uma terceira traição é bando chat. E se tiver uma terceira traição nessa porra é bando chat. O csgo.net cupom sorte, você ainda vai poder participar mesmo com o profit absurdo na tua conta. Tu ainda vai poder participar do sorteio de 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis no valor aproximado de 43 mil reais, irmão. 43 mil reais. Sorteio de 7 facas Doppler mais 7 luvas azuis. Como prometi, vou gravar um vídeo amanhã depositando 100 dólares com cupom sorte. É isso. Agora sim. Convertemos o Judas Iscariote. Convertemos o Judas Iscariote aqui, irmão. Tá lá, tá lá. Aceitar vale mais de mil reais, certeza. Vale mais de mil reais. 1.146 reais. 50 dólares virou uma luva de 1.146 reais. Esqueça tudo, irmão. Mesmo ela veterana de guerra, é uma luva linda, maravilhosa, irmão. Eu gosto. É que eu... Irmão, a luva faixas, a faixas, pra mim, ela pode estar veterana 0.99. Pra mim, ela sempre é linda. Pra mim, eu passo pano pra todas as faixas. Todas. Eu passo pano pra todas as faixas. Todas. 100%. Então, eu quero ver se depois esse profit seu aí, tu vai depositar 100 dólares usando o cupom sorte e vai me mandar o vídeo amanhã, né? Quero ver, hein? Cupom SORTE no CSGO.net. 40% de bônus, você ainda participa do sorteio mensal de 7 facas Doppler, mais 7 luvas azuis, no valor aproximado de 43 mil reais. Então, mesmo se você profitar usando o cupom SORTE, você ainda tem a chance de ganhar uma Butterfly Doppler, uma M9 Doppler. Mano, corre no CSGO.net, deposita usando o cupom SORTE. Se eu ganhar essa faca, aqui no CSGO.net, eu vou pegar ela. Se não vier Blue Gem, obviamente, eu vou vender na Steam e abrir tudo em caixa na Valve. Pé. E ela veio, mano. E ela veio, mano. E ela veio, mano. Vou pegar ela, vou vender ela. Deixa eu solicitar aqui a Ursus, que a gente pegou. Se ela vier azul, não vendereis. Não, eu não vou vender se for Blue Gem, irmão. Se vier Blue Gem, eu não vou vender, irmão. Já chegou coisa rápida, ela veio StatTrek, bem desgastada. Vou aceitá-la. Ela vale a bagatela de 1.078 reais. Ela veio com float 041. E vamos dar uma olhada dentro do jogo nela. Ah, dá pra vender. Por mais que ela tá bonita, né, velho? Não tá aquela faca... Nhé, tá bonita. É uma faca bem bonita, inclusive. Vamos lá, Clá. Vamos abrir essas caixas aqui, velho. 50 caixas. 50 caixas, velho. O CSGO.net já nos deu o lucro, né? Eu profitei no CSGO.net. E agora eu tô perdendo meu lucro na Valve. E aqui, mano? O final vocês já sabem. O final vocês já sabem, irmão. Eu falo ou vocês falam? Eu falo ou vocês falam? Então vocês falam. Vou deixar o chat falar, mano. Aí, ó. O que que vai acontecer durante essa abertura? Faca! Irmão, eu tenho certeza que não vai vir merda nenhuma. Só vai vir essas skins aqui, velho. E aí, ó. 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 E aí, ó.